Se você quer apreciar essa vista da praia de Balneário Cambuiu, vamos te mostrar como é a trilha do bico da teta que você pode fazer com o seu cachorro. O início da trilha fica nas margens da BR-101, que vocês estão vendo essa empresa. Ela está demarcada, mas não está sinalizada. A gente vai ver pelo chão batido onde o paco está passando. Eu recomendo usar o aplicativo do Wikiloc. Tem uma outra trilha, que é atrás dos bombeiros, mas eu não recomendo, porque ela não está demarcada. Aqui inicia a trilha. O início é mais íngreme, mas o nível da trilha é fácil. Tomem cuidado, porque vai ter galhos ao longo de toda a trilha. E olha a agilidade do paco para subir e descer. É uma... é invejável. Então, tomar cuidado em dias de chuva, porque ela vai ficar bem escorregadia. E como a gente foi num dia de sol, mesmo assim a gente teve pontos onde tinha bastante barro. O paco fazendo pipi. A distância e de volta é, em média, 3 quilômetros. Eu e o paco levamos, em média, 45 minutos para subir e 30 minutos para descer. E a altitude está a 285 metros acima do nível do mar. A entrada é gratuita, funciona 24 horas, não tem estacionamento, tem que estacionar na rua ou na universidade avante. Daí o estacionamento é pago. Aí tem que ir caminhar do estacionamento até aquela ponto da empresa onde eu disse para vocês no início do vídeo. Essas pedras indicam que chegamos. Mas claro que tem mais alguns metros para poder estar apreciando a vista. Tinha um terceiro acesso pela rua Segip, mas os moradores fecharam esse acesso. Temos um vídeo no canal que fala sobre os benefícios de se passear com o seu cachorro, o pet. O link no card e na descrição. Nossa sugestão é você também apreciar o nascer do sol ali. Já temos dois vídeos aqui no canal com outros passeios, atrações pet em Balneário Camboriú. O roteiro de 24 horas e o Morro do Careca. Então, para chegar ao cume do pico, eu tive que dar uma forcinha para o paco poder subir. Foi preciso. Fique a dica se o cão é de porte grande. Chegamos ao cume, o paco está descansando, ele já bebeu a sua água. E agora vocês vão ter uma vista de 360 graus. Escreva nos comentários se você gostou desta vista de Balneário Camboriú. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até a nossa próxima dica pet.